E olha aí, legal, hein? Você continua sintonizado no Shop Car e agora o momento mais radical, porque nós estamos na Kawasaki Cobimotos e ao meu lado está ela, Fabiana. E aí, legal, gatinha? Tudo bom e vocês? Tudo jóia. Bom, essa semana nós vamos falar a respeito de duas máquinas. Qual será a primeira? Essa semana nós vamos falar de duas promoções que estamos tendo em motos de modelos 2012. A primeira será a Versys 650 sem ABS e a segunda a Z1000 também 2012 com ABS. Maravilha, então, a Versys. Vamos lá então para as informações da Versys 650 sem ABS. A Versys 650 modelo 2012, ela conta com um motor bicilíndrico paralelo de 649 cilindradas, com foco nas baixas e médias rotações. Ela tem uma aceleração que combina a sensação de potência com uma característica de ganho rápido de giros, o que fica bacana para quem está querendo dirigir tanto na cidade quanto na rodovia. Para aperfeiçoar o desempenho no seu dia a dia, ela tem um cuidado especial, dedicado à maximização de torques em baixas e médias rotações. Ela conta com um tanque também de 19 litros, que oferece uma maior autonomia para viagens longas. E é uma moto muito boa para quem realmente está querendo fazer viagens com alta quilometragem. Ela conta com uma suspensão de curso longo com ajustes de molas. O assento para o garupa é super confortável e é ideal para quem está querendo fazer viagem mesmo com essas motos acompanhadas. O painel de instrumento tem iluminação com fundo de LED para aumentar a visibilidade à noite. O painel conta com conta giros, analógico, medidor de combustível digital, odômetro total, odômetro parcial, velocímetro digital. Para maiores informações, vem até a concessionária. É importante frisar que essa moto é modelo 2012, sem ABS e ela está na promoção por R$ 26 mil. Esses valores é em quanto durar o estoque. Bom, legal. E agora a Fabiana vai dar informações a respeito do sonho de consumo de todos, ou seja, a Z1000. É a Z1000, né? É isso mesmo, a Z1000 com ABS modelo 2012. A Z1000 com ABS modelo 2012 tem um visual agressivo. Ele é caracterizado como Street Fighter. Tem um motor de 1.043 cilindradas e 138 cavalos de potência. É muito confortável e oferece uma ótima pilotagem e modalidade para quem quer usar também, tanto na rodovia, quanto no dia a dia, nas ruas urbanas. Tem um motor em quatro cilindros, oferecendo uma maior entrega de potência e um torque mais forte. Essa moto também, na versão 2012, a gente está com uma promoção com ABS no valor de R$ 40 mil, também em quanto durar o estoque, na cor preta. Legal. E semanalmente nós apresentamos um cliente, um amigo, que possui uma máquina. No caso, essa semana, quem será, Fabiana? Essa semana nós vamos conhecer a opinião de um cliente também amigo, o Nelson, que também tem uma Z1000, que nós passamos essas informações. Legal, hein? Conforme prometido pela Fabiana, agora nós vamos conversar com mais um cliente e amigo aqui da casa da Kawasaki Cobimotos. No caso, é o Nilson. E aí, Nilson, tudo bom, meu irmão? Tudo bem. Legal. O Nilson acabou de adquirir mais um modelo da Kawasaki. Qual modelo você escolheu? Eu escolhi a Z1000. Z1000. E por que você optou por uma Kawasaki Z1000? Ah, é uma moto, assim, de uma ótima qualidade, uma moto de desempenho muito bom, uma moto excelente. Para mim, é a moto. E quando você está pilotando a sua Z1000, qual a emoção que você sente aí no seu coração? A adrenalina. 100% adrenalina. Você já acelerou mesmo ali para sentir o poder da máquina? Eu fui ao limite de 248 a 250. Se eu acelerasse, ela correspondia bem. Quer dizer, ou seja, a emoção aqui, meu irmão, chegou e parou. Porque nós estamos falando a respeito de uma máquina que é a tecnologia mundial, o Kawasaki. E nós temos ela à sua disposição aqui na Kawasaki Cobimotos. Bom, legal. Essa semana eu troquei uma ideia com mais um cliente amigo aqui da casa, Kawasaki Cobimotos, que no caso é o Nilson, que adquiriu uma Z1000. Sinta você também essa emoção, ok? Agora o Nilson vai deixar um recado para vocês aí de casa. Seja radical, seja Kawasaki. Legal. Gravamos uma vez mais aqui na Kawasaki Cobimotos. Maiores informações, acesse o site. Tem o endereço, tudo completo, para você poder trocar uma ideia aqui com a Fabiana. Fabiana, legal, né? Isso mesmo. Além do site, também temos a nossa página, a fanpage no Facebook. Curta que sempre estamos colocando novidades que estamos recebendo também. E qual é o recado para o pessoal lá de casa? E você aí de casa, seja radical, seja Kawasaki. E eu quero acessões.